Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal DanPostor. Hoje a gente vai falar sobre essa fruta maravilhosa, a pitomba, conhecida também como olho de boi. É uma fruta exótica que ajuda a fortalecer o sistema imunológico, combater a prisão de ventre e prevenir o surgimento de doenças como infarto e aterosclerose. Esses benefícios se devem ao fato de a pitomba ser rica em fibras, vitamina C, carotenoides e flavonoides, que são nutrientes e compostos bioativos com propriedades antioxidantes, imunomoduladoras, laxantes e anti-inflamatórias. A pitomba tem uma polpa branca, parecida com a da lítia e um sabor agridoce, podendo ser consumida ao natural ou usada em receitas como sucos, compostas e geleias. Já a casca dessa fruta pode ser usada em receitas como bolos, biscoitos e pães e também em outros meios de uso, como você vai ver no decorrer desse vídeo. Os benefícios da pitomba. Os principais benefícios da pitomba para a saúde são 1. Prevenir o envelhecimento precoce. Por ser uma fruta rica em vitamina C, que é um nutriente essencial para a produção de colágeno, esse colágeno é uma proteína que ajuda a manter a firmeza e elasticidade da pele, evitando o surgimento de rugas e flacidez. Além disso, a pitomba também tem ótimas quantidades de miricetina e quercetina e carotenoides, compostos bioativos que combatem os radicais livres, que são um dos responsáveis pelos danos nas células saudáveis da pele. 2. Combater a prisão de ventre. Por conter alto teor de fibras, a pitomba estimula os movimentos naturais do intestino e aumenta o volume das fezes, facilitando as evacuações e combatendo assim a prisão de ventre. 3. Fortalecer o sistema imunológico. A pitomba tem ótimas quantidades de vitamina C, flavonoides e carotenoides, que tem ação anti-inflamatória e antioxidante, fortalecendo o sistema imunológico e ajudando, por isso, a prevenir gripes, alergias e resfriados. Já que citamos a propriedade anti-inflamatória, é interessante que uma farmacêutica do Nordeste desenvolveu um gel anti-inflamatório e um sabonete líquido com propriedades anti-inflamatórias, ambos fabricados a partir do extrato da casca da pitomba. Isso porque a casca da pitomba possui saponinas, taninos e flavonoides. Esses compostos fazem com que os produtos desenvolvidos tenham efeito anti-inflamatório e cicatrizante. De acordo com a farmacêutica responsável pela criação e produção, esse produto, além de contribuir para a redução de lixo orgânico, também recua o preço dos produtos com efeito anti-inflamatório, tornando-os mais acessíveis à população. 4. Ajuda no emagrecimento. Ela também ajuda no emagrecimento por conter alto teor de fibras, que aumentam o tempo de digestão dos alimentos no estômago, prolongando a saciedade e diminuindo a fome ao longo do dia. Além disso, a pitomba é uma fruta que tem poucas calorias, sendo uma ótima opção para incluir em dietas para perda de peso. 5. Ajuda no combate à anemia. Por ser uma fruta rica em vitamina C, a pitomba aumenta a absorção de ferro presente nos alimentos, ajudando na formação das hemácias, que são as responsáveis pelo transporte de oxigênio no organismo e que normalmente estão reduzidas na anemia. 6. Evita doenças cardíacas. As fibras, presentes em boas quantidades na pitomba, diminuem a absorção de gordura a nível intestinal, equilibrando os níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue e evitando o surgimento de doenças cardíacas como infarto, ateroscleroses e pressão alta. 7. Ajuda nos desarranjos intestinais. As sementes do fruto da pitomba, que podem vir em até 3 em cada fruto, possuem substâncias que têm efeito antidiarreico e podem ser utilizadas como adestirigentes, que é uma substância química que promove retração dos poros da pele. Ele auxilia na remoção do excesso de oleosidade e permite que a pele fique mais limpa e suave ao toque. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje a respeito dessa fruta maravilhosa, né? Que tem em muita quantidade aqui no sertão, no Nordeste. Quero agradecer de coração a sua participação aqui no canal e até os próximos vídeos, se assim Deus permitir. Valeu pessoal! Tchau, tchau!